Um terrível maníaco está assurda. Em que mundo você vive? Só uma pessoa poderá ajudar a polícia. Eu consigo ver essas coisas. Um jogo perigoso revelando os segredos de uma mente doentia. O que você tem? É você. Pela primeira vez na televisão, Jennifer Lopez em A Cela. Neste sábado, 11 da noite, no Cine Belas Artes. Aqui, no SBT. Oferecimento Nivea Sun. A melhor proteção para você curtir o sol.